Em 1961, aproximadamente a 100 km a oeste de Marrakech, em Marrocos, uma operação de mineração de barita no maciço de Jebel, Irhout, encontrou um crânio humano fóssil. O crânio incomum foi classificado como Homo sapiens e, eventualmente, foi datado de aproximadamente 160 mil anos de idade. Para a maioria dos cientistas, isto ainda era um mistério. Os fósseis e o crânio Jebel e Irhout pareciam muito mais primitivos do que o Homo sapiens mais antigo antes de descoberto e permaneceram um mistério até 2017, quando o paleantropólogo Jean-Jacques Rublin, do Instituto Max Planck, abriu a caverna onde o crânio foi encontrado para fazer investigações. Eles ficaram surpresos ao encontrar ainda mais crânios, bem como ferramentas. Essas ferramentas, de acordo com as suas pesquisas, possuem cerca de 300 mil anos. Assim, se os fósseis de facto representam o Homo sapiens, como argumenta a equipa, isso leva à origem da nossa espécie para mais de 100 mil anos atrás e desafia certos ideais anteriormente estabelecidos. Mas as descobertas também lançam alguma luz sobre o desenvolvimento do cérebro humano, porque estes crânios achados são um pouco diferentes. O Dr. Jean-Jacques disse As principais diferenças estão relacionadas à forma do crânio. O cérebro deles era muito menos globular e mais alongado. Existem partes do cérebro onde ele é menos desenvolvido do que são nas pessoas do hoje, como por exemplo o cerebelo, que é a parte do cérebro que fica na parte inferior atrás. O cerebelo é responsável por 10% do volume total do órgão, mas contém mais de 50% dos seus neurônios. Suponha-se que as suas funções eram estritamente para coordenar atividades como ficar de pé e respirar. Mas em 2017, o neurocientista da Universidade de Stanford descobriu que desempenha um papel na resposta a recompensas, um dos principais impulsos que motivam o comportamento humano. Mas como é que esta parte do cérebro poderia realmente ajudar a enquadrar a humanidade? A equipe do Instituto Max Planck acha esta descoberta interessante, pois eles acreditam que estes primeiros crânios humanos mostram que o cérebro se desenvolveu em certas áreas de percepção consciente ao longo do tempo. Não aconteceram todas de uma vez. Mas o que poderia ter provocado uma mudança no comportamento humano e na conectividade ao longo da história? E mais importante, que tipo de compreensão da nossa realidade nos ajudou a formar a nossa ideia no lugar do Universo? Vários milhares de quilómetros, a sul da caverna de Geberd-Irhaud, reside uma tribo com algumas informações interessantes sobre este desenvolvimento. A tribo Dogon, da África Ocidental, foi descoberta em 1935 por dois antropólogos franceses. Estes dois antropólogos acabaram ganhando o respeito do xamã Dogon e foram autorizados a conhecer o conhecimento secreto deles. E é sobre isso mesmo que vamos ver hoje. O meu nome é Rulo Divino e seja bem-vindo ao canal Curiosidades Ocultas. Já agora, você sabia que damos prémios aqui em dinheiro todas as semanas no nosso canal? Então, subscreva o nosso canal para as curiosidades mais incríveis da internet, ativando as notificações e serás avisado dos prémios que damos aqui todas as semanas. No final do vídeo, eu vou dar todos os detalhes de como podes ganhar dinheiro através do nosso canal. Então, vamos lá! O que surpreendeu esses antropólogos foi que a tribo de Dogon recebeu o seu conhecimento do sistema estelar sírios, que nenhum povo antigo deveria conhecer. A tribo de Dogon disse a eles que não só havia uma relação entre sírios e a nossa estrela, o Sol, mas eles alegaram que um grupo que só poderia ser descrito como criaturas alienígenas, chamadas de Nomons, deixou à Terra e que esse grupo de seres transmitiu a eles o conhecimento que eles possuíam sobre o sistema estelar sírios. O que eles não conseguiam entender era como é que eles conseguiram o conhecimento da Sirius B, que é uma estrela anã branca. Ela tem a menor forma de estrela visível que conhecemos e que mal podemos vê-la com os telescópios modernos. Mas, no entanto, eles sabem que existe e eles a chamam de Pótolo, que é uma pequena semente encontrada na África Ocidental. Eles disseram que é uma pequena estrela, mas é a coisa mais pesada que existe. Bem, eles estavam aludindo ao facto que as estrelas anãs brancas têm uma das densidades mais altas de qualquer corpo estelar que conhecemos. E isso não é algo que um povo antigo deveria saber. Eles até falaram de Sirius C, outro corpo estelar do sistema estelar de Sirius. Algo que só foi comprovado a existir em 1995, 60 anos depois da descoberta desta tribo. Incrível, não é? É possível que a tribo Dongon tenha sido ensinada certas compreensões do universo por seres de Sirius. Se sim, quem eram estes seres estranhos chamados de Nómus e como eles influenciaram uma espécie? A coisa mais interessante que encontrei sobre a tribo Dongon é que os gêmeos são altamente reverenciados. Eles acreditam que cada homem e mulher nasce com ambos os sexos. Eles têm uma compreensão incrível sobre dualidade. A história da criação dos Dongons é absolutamente maravilhosa. Eles basicamente descobriram que no início havia uma entidade poderosa chamada Ama. Suspeitamente, perto da nossa lua, Ama cria os gêmeos. O primeiro par de gêmeos que saiu da Terra saiu um pouco mais cedo, mas eles foram considerados imperfeitos e eles simbolizam a raça humana. Mas há outro grupo de gêmeos que saíram depois que eram absolutamente perfeitos. E eles foram batizados de Nómus. E os Nómus basicamente eram uma espécie de criaturas aquáticas. E como eles eram perfeitos, quando finalmente morreram, eles foram para um lugar chamado Paraíso. Que os Dongon disseram estar em algum lugar no sistema estelar sírios. Depois que os Nómus foram para o Paraíso e sírios, eles voltaram para a Terra. E quando os Nómus desembarcaram cá, eles disseram que basicamente deram as artes civilizadoras à humanidade. Que naquela época estava deixando uma vida muito bárbara. O que é surpreendente sobre esta história, além do facto da história ser surpreendente já em si mesmo, é a descrição como a criação começou no seu ponto de vista. É o facto que ela espelha tantos outros mitos de criação pelo mundo. Seja na América do Sul, seja na Polinésia, ou em muitas outras culturas. O que é fascinante sobre a linguística em torno dos Nómus é que na Índia Antiga tem os Magas. Que eram a metade serpente, metade divindade de aparência humana. E na Austrália, nas tribos aborígenes, eles tinham os Nurumbungutias. Linguisticamente, estes nomes estão todos tão próximos que com certeza tiveram de ter uma origem singular. O que torna ainda mais incrível é que a história diz que o Homo sapiens surgiu da selva e da lama uns 5 mil anos atrás. Depois eles construíram as pirâmides. Eles construíram estas estruturas enormes que relacionamos com a Suméria e provavelmente na América do Sul ao mesmo tempo que estas estruturas estavam sendo construídas lá. Porque os mesmos construtores da Mesopotâmia estavam construindo no México, América Central, América do Sul. Na verdade, era uma arquitetura global. Foi uma inteligência global que acabava de chegar. Se isso for verdade, como é que a estrela Sirius está conectada com uma inteligência global que transformou os primeiros humanos ao criar civilizações e motivando-os a certos sistemas de crenças? Será que a própria Sirius é o repositório de um tipo específico de sabedoria de onde criaturas de uma certa natureza humana eram meio parecidas connosco, mas ainda assim muito diferentes? Porque eles residem em todas as culturas do mundo. Eles vieram à Terra depois de um tempo bárbaro para nos dar as coisas que conhecemos hoje. Matemática, astronomia, como fazer templos com blocos monolíticos e coisas assim. Agricultura, pecuária, tudo isso remonta a essas pessoas e que sempre acaba em símbolos. Então, será que eles eram reais? Ou é apenas um mito para explicar um ponto específico do Universo de onde todas as coisas realmente se originam? Os nomos eram representantes da ordem na Terra. Eram seres anfíbios, criaturas como peixes, que eram misteriosas. E se você der uma olhada no Antigo Egito e na Antiga Suméria, descobriremos que este tipo de seres também existiam nestas mitologias. Então, vamos encontrar os mesmos seres existindo nas suas culturas, mas com nomes diferentes. A estrela Sirius é a estrela mais brilhante no céu da Terra e está na constelação do Cão Maior, o Grande Cão. Será que a tribo Dongon se nomeia devido à conexão com este sistema cestelar? Para você ter uma ideia sobre esta conexão, os Dongon dizem que vieram do Antigo Egito e no Antigo Egito o que você encontra é que existe uma correlação direta entre a massa da Grande Pirâmide e a massa da Pirâmide de Crefano. E isto é um espelhamento matemático exato da diferença entre a massa de Sirius B e a massa da nossa estrela, o Sol. Essa é a fração de 1,036. Hum, será coincidência? É conhecida como a vírgula de Pitágoras, que se refere à teoria da matemática harmónica, a ideia de que um corpo pode vibrar de tal maneira que causa mudança em outro. E isso era o que as antigas escolas de mistério tinham no coração dos seus segredos. Se isso for verdade, o que mais essas escolas de mistério no Antigo Egito podem revelar sob a conexão da estrela de Sirius com o desenvolvimento humano. É aqui que as coisas se tornam fascinantes. O facto que a matemática da ressonância harmónica foi construída nestes monumentos antigos. E alguns pesquisadores dizem que isto foi feito pelos Anunnaki, que foram lançados na Terra depois que enganaram Anu, porque este foi o cenário deixado para Enke e seus 200 seguidores. E se você quiser saber mais sobre os detalhes sobre os Anunnaki, em cima, aqui neste link, tem um vídeo incrível que conta tudo sobre eles. Eles também ensinaram como construir a única coisa que eles poderiam construir, que foram estas incríveis estruturas de pedra antigas que nós não conseguimos construir ainda hoje. Eles usaram a matemática real nessas antigas estruturas de pedra e as mantiveram em segredo. O facto, dizem os especialistas, é que o próprio corpo humano, através das zonas do sétimo chakra, que também equivalem às sete notas da oitava musical, pode, através da ressonância harmónica, afetar o tecido da realidade ao nosso redor. E isso é feito através do que eles chamam de harmónicos de ondas de luz. Os chakras são chamados de rodas de luz por uma razão. E cada um vibra em duas oitavas diferentes. Esse é exatamente o mesmo conhecimento de como eles construíram estes monumentos, sabendo que, eventualmente, seríamos capazes de descobrir isto e usá-los como chafes. E o que é mais incrível é que dizem que a estrela Sirius ressoa harmonicamente com a nossa estrela. Deixe-me explicar. Imagine que você entra numa sala e que nessa sala está um homem tocando violino. E do outro lado está um piano que ninguém está usando. Você pode caminhar até o piano, olhar para as cordas e cada corda estará vibrando a uma nota que está sendo tocada no violino do outro lado da sala. Será que é esse o mecanismo que estamos a falar na relação que existe entre a estrela de Sirius e o nosso Sol? Talvez seja por isso que dizem que o Zanunaki, os nomos e outros vieram aqui. Eles estavam seguindo a estrada harmónica pelo sistema solar. E isso é fascinante sobre Osíris, Horus e Coetzaqualt e a sua conexão com Sirius. O que temos em Coetzaqualt é um deus que tem um irmão gémeo com a cabeça de cachorro. E ele se torna a estrela Sirius e ele guarda o Sol através do submundo da mesma forma que Anúbis era o jardim do submundo. Será possível então que a conexão Sirius ainda esteja viva hoje? As novas descobertas que estão sendo pesquisadas pelo Instituto Max Planck podem ser apenas o começo da constante evolução do corpo e do cérebro humano. E será que a antiga conexão com Sirius e a sua possível influência nos está ajudando a elevar a consciência para um novo nível? E que partes novas do nosso cérebro podem ser ativadas apenas por poder decifrar o código da nossa origem? O que me surpreende é que esta história sobreviveu 8 mil anos na cultura de Dongon até à nossa era. Pense-se nisto por um momento. O Pai Nosso, se você encontrar o Pai Nosso original egípcio, ele começa com Amon, Amon, Amon que reside no céu. Glorioso é o seu nome. Sou-lhe familiar? Desta forma, podemos nós, como humanos, estar repetindo constantemente uma mensagem da fonte antiga e como isso explica as mudanças e o crescimento do nosso DNA? Estas e muitas perguntas os ficam no ar para talvez serem respondidas em vídeos futuros. E aí, gostou? Qual a sua opinião sobre tudo isto? Partilhe comigo nos comentários que eu adoraria saber a sua opinião. Agora, em relação aos nossos concursos, tal como referi no início do vídeo, você poderá participar subscrevendo o nosso canal. E já agora, se gostou do vídeo, esmague o botão de curtir. Você vai simplesmente adorar os vídeos e prémios que damos aqui referentes aos vídeos de terça-feira. Veja na página sobre do nosso canal onde tem todas as regras e o funcionamento dos nossos concursos. Espero que ganhe. e boa sorte!